Eu sou o Mestre dos Marcos A maioria eu tirei o João FSI Meu amigo, tirou as árvores aí, beleza? Tirou bastante árvores, beleza? Agora eu vou entrar no FSI, ele tá pesando, ele tá meio light Ele tá pesando 895 BB Beleza? Ele tá rodando de boa Só se não comprar muito mods assim, entendeu? Não se gerar nos mods assim que Ele vai jogando de boa, entendeu? Comprei uns... Comprei uns... Comprei uns 4 mods de trato aí, rodou de boa, junto sim Entra no primeiro save aqui, ó O mapa bem top, ó Os créditos que são dos mods, tem uns alguns mods meu, entendeu? Mods do duelo, mod e 11 e... Outro mod, beleza? Vai deixar um like aqui, ó Também é um produto especial também de 2 cartas Que vocês bateu pra mim, beleza? Vamos ver aqui o nosso grupo de WhatsApp tá aí No descrição também Beleza? Vamos ver se aqui o... Você vai entrar, né? Alô, que viria Maria Faria? Vou abaixando o FSI no vídeo aí Beleza? Tá entrando O mapa tá bem top Tirei... Tirei bem grama dele, né? Do João FSI no... Do João FSI no... Do João FSI no... Tiro também bem... Bem... Amado... As árvores... Tiro bastante, né? Tiro ficou bom, né? O Raul entrou com o gravador Aí, ó Eu não vou comprar os mods Para não... Não pesar, para não fechar o gravador e sair Mas tá aí... O 290, qualificado L mod e 11, ó A bandeira antena, ó Ah, tem a balança funcional também Olha aqui, olha lá 6.426 kg 6 toneladas Só extrato aqui No jogo, né Mas tem que trocar os mods Eu não vou mostrar se as mods Eu não vou comprar tudo pra gravar Estratudia aí, filha Qual é o caso informal aí 80, beleza? É desse jeito da foto Tem esse MF 4707 Qualificado Tem um MF Daquele que você viu E o MF desse que eu ia dar com o FED 14 grandes Tem o T9 e o T8 Beleza? E tipo, botar mais tratutinho Fica 900 poucos, eu tirei esse STC Fica 2007 me parece Ou 2012 Flipada, entendeu? Barra de corte aqui Tem a STS CRI E tem a Barra de corte NEO RONALD CR Revolucion O S Com esteira, beleza? E a A plataforma de micro Agora aqui Agora aqui em paz Carregadeira Carregadeira Beleza Provisador 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 Do E do 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 aí tem um rodotren aqui, branco, bem top, e rodotren traseiro, aí tem a garretinha aqui do UMF, aí vou meter para frente aqui, barra de corte da JD, barra de corte de Miller Stara, a grade balda, a grade JD 670 e a grade balda 34, agora vamos ver o semeadeira, aqui não tem nada não, cultivador, tem nada, cruzador nada, tem que ser adubo nada, tecunha de fardo nada, animais, cestão, não tem não, tá com a gradeira concha, beleza, cargadeira, cargador frontais tem esse fiel completo para pisão, sem chavinha, esse tá com chavinha, beleza, aí é blocos baixos, essa aqui é a prancha, beleza, rodom, radom, sei lá que não faço a marca aí, mas tá aí, dos pisos original, a baixa de pontes do Caetinha, aí vários tem o TL 80 aí, 5.80, qualificado da Ciclo do Wesley, guincho com chavinha aí, do AG, Caetinha Tritominha qualificadora aí também, minha, beleza, aí vai exibir para o mar, vai ter uns mods tops aqui também, ó, pra vocês verem direito, ó, vai ter um porro de luz e ver um meu aí, tem a lâmina, acho que é a lâmina grey, entendeu, uma lâmina cinza, aí rampa de carregamento, aí você passa com uma carretinha, um carretinho, um minhão que atrai assim, aí você sobe de dentro, espirra aí, tá pisando também, aí tem um biego de calcário aí, aí o bag de semente, biego de adubo, a concha cinzinha, ó, da oféria do trator, guincho, ponta de cimento, a rampa, olha o galo de balda, vai chegar, ó, escópio 15.000 litros, e, ó, quietinha, ó, tritominha a prancha, beleza, tá bem top, espero que você gostou, vai deixando um like, se inscreva no canal aí, ative o sinodificação, beleza, aí, não tava muito, não tava muito, não tava muito, não tava muito, aqui, bastante árvore, beleza, eu tirei as, ou, um jangu, pro azar, vou tirar as gramas, as gramas, beleza, eu te mostro, ó, vai concluir a topzão, ó, acertar, vai lotar de gramas, beleza, eu travar um pouco, eu tirei as, ó, aqui, tá ruim, beleza, acho que você gostaria, ó, é uma coisa que eu liado em mata, acho que tá salvando, tá salvando, acho que tem um, com fato, tem uma, ativador de, de coisa, é, com fato, ativador de velocíntese, beleza, do BH e DOG, beleza, eu vou, deixa que me ver aqui, que dá, lá, você tá vendo aquele volante, lá, virou o centro, ó, funciona de boa, beleza, se quer que gostasse, deixa lá, aqui, beleza, ali, e fui,